O meu estilo é sol, é água, é lua cheia, é fogo, é terra, é capitã e saia. Xé, camaradas, vamos de emenda acrobática, pega a base, a o raiz, a o de costas, a o de coluna, eu vou explicar também uma diferença na minha opinião, tá bom? A emenda acrobática não é tutorial, é só pega a base, tá bom? A partir do a o de costas, o a o raiz. Por que eu chamo a o de costas ou a o de raiz e não de coluna? Porque ele não é tão envergado, tá gente? Ele é um a o meio que por cima, pelas costas mesmo, tá bom? Uma vez dominando, segue o tutorial aí no e-card, tá? Este a o, você vai emendá-lo, gente, ó. Quando dou essa passada, essa base, eu só emendo, ó. Dou uma passada, emendo. Dou uma passada, emendo. Quanto mais curtinho você for realizando e aumentando a velocidade, vai ficar bacana por uma apresentação e também serve de treinamento por umas histórias ainda mais avançadas. Então, ó. Um, dois. E aí você vai emendando, tá bom? Diretamente o a o de costas ou o a o raiz, né? E tem pessoas que mesmo lá em cima quanto lá embaixo conhece como a o de coluna e tá tudo bem com isso também. Agora eu vou te passar uma base diferenciada, ó. Dei um passo e não finalizei o giro. Essa é uma deixa para vocês firmarem no comentário se quer a emenda deste tipo de a o de coluna sem finalizar o giro, ó. Fiz uma emenda básica ali e aguardo os seus comentários. Axé e aquele abraço do mestre pé de vento. Axé e aquele abraço do mestrado.